Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gameplay R7, sejam todos muito bem-vindos aí ao canal pra quem tá chegando agora E pra quem já é inscrito, deixe aquele like maroto aí E é isso aí, hoje a gente tá trazendo pra vocês aqui uma Hilux modelo Low Rider, né modelo não, né, uma customização Low Rider, né Que é esse rodão aí, muito louco E então é isso aí, né, esse mod já é, já tem um tempo aí que ele foi lançado, mas enfim, né Não tinha acompanhado o lançamento dele aí, vou trazer ele aqui agora E é isso aí, né, bem provável que esse vídeo vai tá saindo aí em 4K Deixa eu só tirar essa música Enfim, eu comprei aqui o monitor 4K pra mim, né Fiz uma SLI de GTX 960, né E ele tá rodando aí a 4K agora E não sei se eu vou lançar esse vídeo a 4K, bem provável que sim Se não demorar muito pra renderizar Mas enfim, né Muito louca mesmo aí essa Hilux, né Ficou bem customizada aí É, enfim, né Vamos Nada mais pra falar aqui Vamos só dar uma volta nele aqui Vamos levar ela na Los Santos, né Porque Pra gente poder Tentar mudar aí Deixa eu voltar pra cá, que é foda aqui Bom, aqui E a gente tinha que parar, era ele, né Aqui tá os Bikers, né É um esporte que tem evoluído bastante aí É bem interessante o GTA tá trazendo aí Tá trazendo aí um trouxe, né Que GTA aí é 2013, né É bem legal aí mesmo essa questão aí Do De Bikes aí no GTA E enfim, né Vamos Entrar aqui na Los Santos Eu tô só configurando aqui Pra mim não precisar Pra mim não precisar Tirar o áudio aqui Vamos consertar a blindade Não nos interessa Freio Freio É sempre bom Pintura, placa, suspensão Suspensão, será que ela fica mais baixa ainda? Eu acho que ela não precisa ficar tanto baixa não, né Enfim, a galera gosta dela sacada aí Tubo Como eu já tinha trago Não sou fã de turbo Bom, essas rodas aqui, elas ficam bugadas A gente vai ter que voltar a suspensão dela lá pra cima Pra roda não ficar bugada, eu acho, né Do mesmo jeito a roda vai ficar A roda vai ficar bugada aqui Vou ter que deixar a original Suspensão aí, já pode abaixá-la Janelas A gente vai deixar Pintura A pintura aqui, na minha opinião, fica bem legal Aqui é um preto fosco Acho que fica bem Legal nela aqui Um terra Poxa, meia-noite Vou deixar um cinza Acho que não tem mais nada pra gente mexer aqui Nesse cinza aqui Ficou bem Claro nela Vamos colocar o preto É fosco preto Bom, acho que será que essa traseira dela baixa mais Vamos tentar, né Deixa eu só fazer aqui Armazenar aqui pra outro caso Bom, começou a bugar ali Vamos ver se Entrou tudo aí Vamos pegar aqui Nossa 300 Caralho Filha da puta Tá Tá atirando na gente Porra Caralho Caralho Ficou todos pro saco aí Come on Bora, 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 bora Bom, aqui a gente já perdemos um pneu dela aí Vamos ter que dar um fixo aqui Esse preto nela aí ficou Top demais, né Tô vendo Tô vendo porra nenhuma da pista aqui Mas Enfim, né Então vamos dar um rolê nela aqui E fica aí com um pouco mais Da nossa lowrider Tô vendo 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 Tô vendo